Fala aí galera do YouTube, mais um vídeo aí para o canal. Já me perguntaram como é que faz a sangria do freio traseiro, apesar de que eu já tenho um vídeo no canal sobre isso. Simples, mesmo processo do freio dianteiro, bombar, 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 abrir e fechar o registro da sangria para poder sair o fluido e as bolhas. Mas por que eu faria isso se não tem bolha, por exemplo, não tem ar, você freia e freia bem? Bom, o reservatório pode estar com fluido velho, como é o caso dessa moto aqui. Como o dianteiro eu já troquei, o traseiro eu vou aproveitar para trocar também, porque aí ficou os dois trocados na mesma data, o fluido vai estar novo. Isso daqui a dois anos provavelmente é que eu vou olhar para trocar de novo. E como não tem ar no sistema nenhum, é super fácil você fazer essa troca. Você vai simplesmente colocar fluido novo no reservatório, aqui, e com o fluido novo no reservatório você vai bombando até ele sair da mesma cor, aqui. Beleza? Vamos ver se dá para ver aí no vídeo. Eu já coloquei fluido aqui nesse reservatório aqui, está bem acima da marca superior. Aí o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou bombar o pedal do freio traseiro aqui, uma, duas, três vezes, estou segurando ele embaixo, aí eu vou abrir e fechar a sangria aqui. O pedal do freio afunda e o fluido sai aqui pela sangria. Beleza? Lá embaixo está, e aí você pode soltar o pedal do freio. Lá embaixo está uma bacia para coletar o fluido velho. E é só repetir esse processo, até, por exemplo, o meu fluido novo que eu estou colocando aqui, é um fluido da Bosch que eu comprei, não tenho nada a reclamar, nem a dizer que é bom, porque era o único que tinha para vender onde eu fui comprar. E é isso que eu estou usando, ele é rosa, isso é até uma vantagem, porque quando você vai olhar para ver se o fluido está no nível, dá para ver ele porque ele é bem vermelhinho e tal, e aí eu vou fazer o mesmo processo aqui. É só continuar, é bem chatinho, bomba, três vezes, abre e fecha rápido, você não precisa demorar para abrir, e aí pronto, soltou o pedal, continua o processo. Você vai ver que o nível vai estar descendo ali, não deixa criar bolha, não deixa dar ar aqui no reservatório, mantém ele sempre com nível altinho, repete o processo. Aí aqui eu estou olhando que o reservatório já está com nível baixando, vou completar e vou continuar o processo. E aí Vamos lá. 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 Entendeu? Vamos lá. Vamos lá. O freio traseiro fica por aqui. Um abraço. Até o próximo.